E o Carnaval movimenta a economia sobretudo em São Vicente e os hotéis, pelo menos os contactados pela TCV, têm neste momento a taxa máxima de ocupação. A taxa de ocupação de rede hoteleira em São Vicente atingiu os 100%. Esta é considerada época alta devido à festa do Carnaval. Normalmente não há pacotes especiais. Tudo é feito por reservas ou através das agências de viagens. A minha idade residencial, a taxa de ocupação é de 100% para a festa do Carnavalesco. Sempre assim que vos autive? Sempre assim. Por acaso, acho que deriva também da localização, não tem localização privilegiada. Não só também a prestação de nossos serviços e tudo que oferece aos nossos clientes, leva também a não ter 100% de ocupação. Ali uma outra está de 100%, mas na época, moda Carnaval, fim de ano, que é a época lá. A parte da tela da Avenida, situada ali na Avenida 5 de Julho, já está cheio para a ONU de 2019, para a época de Carnaval e para 2020 também. Estes números são positivos para esta cidade, mas dizem que há sempre mais procura do que oferta em termos de quartos. A maior parte desta procura é estrangeira. Mas é francesa, não tem francesa e não tem também alemão. E portugueses, não pode dizer 1, 2% e calvardeano também. Mas maioritariamente é franceses. Pais onde dizem também não tem aquele grupo de polacos, não tem algumas reservas de booking, que é francesas, e não tem pessoas nacionais. Mas só que as pessoas é que reservar para o Pabéu e aquele Carnaval. Reservar aquele quarto para o Pabéu e aquele Carnaval. Não necessariamente que esteja bem aos padrões, que esteja bem dormindo. E este é para 2019? Este é para 2019. Para 2020 não tem aqueles dois grupos de polacos e que é alemão e que esteja bem. Não há pacote especial, mas há quem pensou no manhu. Para um prato do dia para almoço e não tem serviço de snack também. Depois do almoço não tem serviço de snack. Para bebidas, tapas, se as pessoas quiserem bem. Sempre não tem pessoas para reservar a mesa, para beber a Carnaval de dia. Este levantamento foi feito junto de alguns hotéis que localizam-se no centro da cidade e que abrangem o percurso e facilita a visualização do desfile do Carnaval.